O que você acha? Eu estou mais perto de alguma coisa, Jonah. Eu sinto isso. Só falta essa última parte até o turno. Tudo bem. Vamos ver o que tem mais cima. Aqui parece bem sólido, mas fique perto da parede. Tudo bem. Parece que teremos que escalar daqui pra frente. Fique atenta para o gelo caindo. Certo. Pronto? Vamos devagar e com cuidado. Fiquem comigo. O todo! Merda! Essa foi por pouco! Foi por pouco! Não, não. Não, não, não. Jonah, segura firme! Eu vou me segurar aqui. Você consegue soltar? Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Eu consigo! Minha nossa! Não consigo soltar tão longe! Fica aí! Eu vou prender uma corda pra você no topo! Amei! Eu vou te dar um pouco de folga! Pode lá, Lara! Você consegue! Jona! Conseguimos. Eu tô feito as ruínas. Meu Deus. Clara! Puta merda! Te peguei. Consegui. Clara! Tá me ouvindo? Tô. Vou puxar você de volta. Ai, merda! Ali! Olha ali! Jona, rápido! E balança pro outro lado! Lá vai. Vamos lá, Clara! Não! Não! Clara! Eu não consigo te segurar. Acorda, pessoal! Vamos lá! Vamos! Ah! Jode! Jode! A merda! Volta, Jona! Vai pro abrigo! A merda! Vai pro abrigo! 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 Vai pro abrigo!